Opa, beleza? Aqui é o Igor Matheus e vamos para mais um vídeo agradecendo a mentores Desafio 10 vídeos em 10 dias Esse é o nosso sétimo vídeo E a partir desse sétimo vídeo eu vou falar sobre as pessoas que tem uma mentalidade Que estudam muito o cérebro E que trabalham mais na prova de persuasão e financeiro Exatamente isso que eu vou falar Sobre esses mentores que eu vou agradecer Então o vídeo de hoje vai em agradecimento ao Marcelo Maia Marcelo Maia e seus hacks mentais Se você seguir o Marcelo ele vai te ensinar, vai te mostrar Como você pode utilizar aí a sua mente para realizar aquilo que você deseja Exatamente isso Ele vai te ajudar a ver a percepção das coisas através de desenho Pelo menos foi isso que eu entendi muito O planejamento, planeja as coisas em cima de um desenho Se ele vai explicar alguma coisa, ele tem os desenhos Se ele vai fazer algum treinamento, algum projeto Sempre tem lá as formas divididas Tipo mapas mentais E eu aprendi a trabalhar dessa forma também E estou aprendendo a cada dia Melhorando essa técnica, essa estratégia De estudo E até mesmo de compartilhamento de conteúdo Se você pegar, prestar atenção Eu tenho alguns vídeos aí feitos em mapas mentais Apesar de que o O Marcelo Maia ele tem um jeito peculiar dele De ensinar a metodologia dele Que é muito fantástico Então se você quer ser uma pessoa mais persuasiva Se você quer entender melhor o funcionamento do seu cérebro Eu recomendo que você acompanhe o trabalho do Marcelo Maia Que você vai estar mais próximo aí de conseguir o seu objetivo referente ao seu cérebro Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Dá um joinha, curta, comenta, compartilha E caso queira saber mais sobre vendas online Sobre marketing digital E sobre empreendedorismo Então tem acesso ao meu site IgorMateus.net.br Lá vai ter um formulário para você se inscrever E você vai estar recebendo aí um curso gratuito De vendas pela internet A forma, a fórmula exata Exata, eu posso dizer que é exata Porque é aquilo que eu fiz Para vender pela internet Então é isso Aqui é o Igor Matheus E esse é mais um vídeo Um grande abraço E até o próximo vídeo da manhã Até mais Tchau, tchau